Você já teve cãibra? Nesse vídeo eu vou te falar as principais causas de cãibras. Todo mundo sabe o que é cãibra, uma contração muscular dolorosa e involuntária que geralmente dura segundos ou até poucos minutos. Além de falar as causas, por que isso acontece, eu também vou falar quais são os sinais de alerta, quando que você tem que se preocupar, quando que você tem que procurar o médico, quando que tem que até mesmo ir para emergência, por que cãibra é um sintoma de alguma alteração que está acontecendo no seu corpo e muitas vezes essa alteração é uma doença e vai ser isso que eu vou explicar aqui no vídeo. Então vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Se você me ajudar, isso também ajuda outras pessoas, por que dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo mais o conteúdo. Então preparei esse vídeo especial para vocês que perguntam muito sobre cãibras. E tem causas raras aqui também, às vezes os pacientes demoram anos até chegar ao diagnóstico. E a primeira causa e também muito, mas muito frequente, que é a desidratação. Porque quando você toma pouca água, tem uma chance muito maior de ter cãibra, de ter alguma estabilidade, alguma alteração na contração muscular. Então desidratação, uma das principais e mais frequentes. Número 2, alterações na tireoide. Pessoas que têm hipotireoidismo, principalmente a redução dos níveis de T3 e T4, porque esses hormônios, os hormônios da tireoide, também atuam nos termos nervoscentral, também atuam nos neurônios e na contração muscular. Então alteração na tireoide pode sim causar cãibra. Inclusive a frequência em quem tem hipotireoidismo e não trata, acaba sendo muito maior de quem não tem. Então, além de você pensar em algumas causas comuns, como desidratação, e uma que o pessoal sempre pensa, que é a alteração no potássio, tem que pensar também na tireoide. Número 3, diabetes. E a diabetes pode causar cãibra por dois motivos. Primeiro, uma alteração aguda no momento por causa da hiperglicemia. E muito frequentemente a hiperglicemia, o açúcar alto no sangue, ele está associado com grau de desidratação, a primeira causa. Então, de uma maneira aguda no momento, o diabetes pode causar por causa da hiperglicemia. E a segunda causa dentro do diabetes é porque pode machucar os neurônios. A falta do controle do diabetes pode levar ao que se chama de neuropatia. E a neuropatia também aumenta o risco e a frequência de cãibras. Além de outros sintomas, que também podem estar presentes, como alteração na sensibilidade e até mesmo formigamento, a chamada parestesia. Então, preste atenção nisso. Também tem que ver, também tem que avaliar os níveis de açúcar no sangue. Número 4, alteração no potássio, sódio, cálcio e magnésio. Minerais e eletrólitos que participam da contração muscular. E antes de você sair tomando alguma coisa, ah, estou tomando potássio, estou tomando cálcio, magnésio, tem que buscar a causa. Não vai adiantar. É como se você estivesse tapando o sol com uma peneira. Entende? Não vai adiantar nada. Aqui, eu queria chamar a atenção, porque algumas alterações no potássio, elas são raras e de difícil diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico é fácil, mas é difícil pensar nessa causa. Por isso que eu vou trazer aqui no vídeo, que é de um hormônio chamado aldosterona. Quando a pessoa tem um excesso de aldosterona, ou também chamado de hiperaldosteronismo, o que acontece? Ela vai ter muito sódio e pouco potássio, porque esse hormônio nos rins, ele faz isso. E além dessa alteração de cãibra, vai ter uma outra, que é a pressão muito alta. Então, hipertensão, pressão alta. Se você não tinha pressão alta e começou a ter cãibra, e o sódio está alto, o potássio está baixo, tem que pensar em alteração da aldosterona. E ao contrário também, quando as adrenais não produzem esse hormônio aldosterona, você pode ter cãibras também, junto com isso, a pressão baixa. E o potássio vai estar alto no sangue, porque o potássio alto e o sódio baixo também podem causar cãibras. Aí também, vale a nota aqui, às vezes você tem uma alteração que não tem nada a ver com isso, e aí começa a tomar potássio e acaba desregulando ainda mais. Também, magnésio e cálcio. O cálcio tem uma glândula que se chama paratireoide. Na verdade, são quatro paratireoides. Vocês comentam muito aqui. Como é uma doença mais rara também, o paciente demora anos até o diagnóstico. E alterações na paratireoide podem alterar o cálcio. E o cálcio também causa cãibras. Então, se você tem um excesso de função dessas glândulas, você vai ter o que se chama de hiperparatireoidismo, vai produzir muito PTH. E esse hormônio aumenta o cálcio no sangue, que é uma situação perigosa. Então, os níveis de cálcio também precisam ser avaliados. No hipoparatireoidismo, quando essas glândulas não funcionam direito e você tem o cálcio muito baixo no sangue, o que pode acontecer? Cãibras, por causa disso, né? Que o cálcio participa da contração. Mas você também pode ter alteração na sensibilidade dos lábios e também dos braços das mãos. É a chamada parestesia. Parece que tem formigas nas mãos. E a alteração no cálcio tem uma peculiaridade que pode dar cãibra nas costas. Isso mesmo, é uma descrição dos sintomas que leva a pensar em alteração do cálcio. Então, no item 4 aqui, várias dicas. São temas raros que vocês pedem. Mas vamos continuar a nossa lista aqui. Número 5, medicamentos. Aqui eu vou colocar os diuréticos, porque muitos diuréticos acabam alterando os níveis também de potássio, de sódio. Mas outras medicações, como é o caso das estatinas, medicamentos para o colesterol, podem dar o que se chama de mialgia. É importante destacar que a minoria dos pacientes que vão utilizar estatinas vão ter esse sintoma. Então, se o médico indicou, não fique com medo de tomar os remédios para o colesterol. Claro que não é para todo mundo, mas se você tiver uma indicação precisa, você vai se beneficiar. Mas é um dos efeitos colaterais que você tem que ficar atento. Medicamentos para o tratamento de osteoporose, como o haloxifeno, também alguns remédios para pressão, como é o caso do nifedipino, podem causar câimbras. Número 6, alterações nos vasos sanguíneos. Causas vasculares. Quando a artéria, quando os vasos sanguíneos não conseguem levar oxigênio da maneira adequada. Isso pode causar dor, pode causar câimbra. Número 7, causas neurológicas. Como doenças do neurônio motor, além de câimbras, você vai ter alteração na musculatura, vai ter uma diminuição dos músculos. Também outras doenças neurológicas, como Parkinson, e outros tipos de neuropatias, também podem aumentar a frequência das câimbras. Número 8, e essa é uma das causas mais frequentes também, que é o exercício físico. Porque com o esforço, você pode aumentar a produção de um ácido chamado ácido lático. E também vai aumentar a frequência das câimbras. Essa você sabia. Juntamente com o frio, você já percebeu também que o frio aumenta a frequência das câimbras. Causa número 9, alterações no fígado, como cirrose. Porque você vai acumular substâncias tóxicas que podem aumentar o risco de câimbras. E o que fazer? O que você deve fazer se você tem câimbra, se isso está te incomodando? Primeiro eu vou te falar os dois sinais de alerta que você tem que ir para emergência. Primeiro sinal, se você tem câimbra que está durando mais do que 10 minutos, geralmente se resolve em segundos, você faz alongamentos, você aquece a musculatura e se resolve. Se está demorando mais do que 10 minutos, tem que ir para emergência porque passa já do limite do aceitável. E outro sinal de perigo, se você tem aquela dor de câimbra, você pensa, ah, estou com câimbra, e aí você vai olhar o músculo e ele não está contraído, porque pode ser uma causa vascular que vai dar muita dor. Muitas vezes os pacientes referem, acham que estão com câimbra e estão com uma alteração, é um suprimento de oxigênio para o músculo e é uma emergência, tem que ir para o pronto-socorro. Então, dois sinais de alerta que eu queria deixar aqui. E o que você vai fazer? Antes de você tentar sair tomando quinino, que inclusive pode dar alterações no sangue, como anemia e também alteração na coagulação, ou sair tomando o potássio, como nós já vimos, pode ser perigoso, porque se você tiver com alteração no potássio, tomar potássio, além de postergar o seu diagnóstico, pode ter um risco aumentado de arritmias. Por exemplo, se você tiver uma alteração renal que impede o potássio de ser eliminado e você já tiver com um potássio alto, isso pode ser perigoso. Também não tome magnésio, achando que vai resolver, porque o principal aqui é você descobrir a causa. Vocês viram que existem várias causas, inclusive alterações hormonais, alterações do corpo, alterações do fígado, que podem levar a esse sintoma. É um sintoma inespecífico. Com exames básicos, inclusive, até mesmo o clínico geral pode fazer esse diagnóstico te ajudar, porque é uma das coisas que as pessoas falam, comentam, ah, eu não tenho acesso a especialistas, como no seu caso, eu sou endocologista. Mas, através de exames básicos, você consegue já ter uma grande pista do que pode estar acontecendo e também receber um tratamento específico. Você gostou desse vídeo? Então, não se esqueça da nossa meta de 10 mil likes. Também coloca uma nota de 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo. Se for 10, vou fazer mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre câimbras, escreve nos comentários que eu sempre leio e respondo. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre colesterol. Você sabia que tem um alimento que pode ajudar a reduzir o colesterol em até 8%? Você pode incluir no seu dia a dia. Você quer saber qual é? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre isso e também falo os 7 piores, aqueles alimentos que você vai evitar que aumentam o colesterol. Um abraço! Até a próxima!